Cara, se uma pessoa, ela usou você com uma degrau pra subir, né, ela vai precisar de descer, porque tu pode ver que toda pessoa que pisa nos outros, que sobe, chega um ponto que ela tem que descer. E na hora de ela descer, ela vai precisar de você. Aquela pessoa que tu ajuda e tal, que estourou e tal, esqueceu de você, pode ter certeza que ela vai precisar de você um dia. Vai precisar, meu amigo, é a lei do retorno.